Já no bairro Capão da Embuia, também aqui em Curitiba, um assalto deu errado, porque bem na hora em que os ladrões iam abordar as vítimas, apareceu quem? Quem? Uma viatura da polícia militar. Deixa eu voltar aqui, quero conversar com o Lúcio. Ô Lúcio, quando a viatura ali apareceu, os menininhos faziam o que? Gritavam o que? Aí as vítimas eram duas mulheres e uma criança e começaram a falar, olha a polícia, a polícia. E ali, Paulo, é claro que os suspeitos fugiram. Eles não têm coragem, Paulo, de encarar a polícia porque vão levar estranho. E aí vão lá para o andar de baixo antes do tempo, né? Olha o momento que o carro estaciona ali, Paulo, um Ford Ka Prato. O carro estaciona, eles percebem que as mulheres estão ali, desce um de cada lado, ó, tá meio escuro, é difícil identificar, mas a gente vai narrando pra você. Os dois rapazes vão e se aproximam, quer ver? Tem o áudio do momento que as mulheres percebem que vão ser assaltadas, elas gritam polícia, polícia. Vamos ouvir, quer ver, ó. Preste atenção, Paulo Gomes e povo do Cidade Alerta. Olha lá. Polícia ali, ó, cara. Olha a polícia, olha a polícia. Aí, Paulo, o que que eles fazem? Passa a viatura no canto do vídeo, ó. Passou a viatura, os dois embarcam no carro e fogem. Ali, Paulo, essa rua do Capão da Ebuia é bem próxima à Delegacia de Delitos de Trânsito e também o Batalhão de Polícia, ao lado do batalhão, que é a rua ali, professor Antônio Reginato Viana, é próximo ali, uma paralela. E aí, eles pararam ali e foram tentar assaltar. Possivelmente, os bandidos não conheciam ali, ó. A região não sabia que tinha esse batalhão de polícia. Faltou pouco, hein, Paulo? Pra dois CPF serem baixados nas últimas horas aqui no Cidade Alerta, porque essa tentativa frustrada de assalto foi ontem à noite, aqui no Capão da Ebuia. Tá aí, né, Lúcio? Ainda bem que esses... Houve tempo das vítimas gritarem pela viatura policial e os caras vazarem. Porque senão nós estaríamos mostrando mais duas mulheres, né, mais duas, sabe-se lá o que eles conseguiriam levar.